Desde 2020, o Pix é o queridinho de todo mundo. Sem dúvidas, ele foi uma das melhores coisas que já aconteceram no Brasil em termos de tecnologia. Mas agora vem as mudanças em 2023. Novas regras já estão valendo desde janeiro. E se você quer saber se você vai ser taxado, quais são as novas mudanças ou o que vai ficar diferente no Pix nesse ano, fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou Davidson Barbosa, sou educador financeiro e autor de um dos livros mais vendidos em finanças na Amazon Brasil, Os 8 Hábitos dos Pré-Ricos e Pré-Ricas. Se você está aqui é porque você gosta de finanças e investimentos. Deixe seu legal e compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa. Compartilhar educação financeira é o melhor presente que você pode dar a alguém. Vamos lá. O Pix é um sucesso absoluto e todo mundo sabe. O Pix começou a funcionar em 2020. E aí, desde então, simplesmente tudo mudou. Na hora de fazer o pagamento de qualquer coisa online, fisicamente, no mercado, na esquina, na feira, no posto de gasolina, no final de semana, para rachar a conta do churrasco, não importa. Todo mundo curte e usa o Pix. É o sistema do Banco Central brasileiro, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele faz transferências praticamente instantâneas para chaves personalizadas de pessoa para pessoa e o dinheiro cai na conta de cada um de forma automática. Então, para você ter ideia, em dezembro de 2022, foram mais de 4 milhões de transações em um único dia. Esse foi o recorde absoluto do Pix. Só que já se passaram dois anos da criação do Pix e ele veio funcionando com algumas limitações. E agora vieram de vez as mudanças. Se liga nas novas regras que já estão valendo desde o dia 2 de janeiro. A primeira grande novidade do Pix para 2023 é a questão das transferências. Não vão mais ter limite de grana por vez. Agora você pode transferir basicamente todo o dinheiro que você tiver sem nenhuma limitação. É isso mesmo que você ouviu. Os bancos não podem mais impor limite nas transações diárias. A restriçãozinha vai ser só do horário. Para contas PJ, aí não. Aí é cada um por si. Cada empresa é responsável por impor limites nas suas próprias transações. Beleza? Como eu falei, a restrição era do horário noturno. E até dezembro de 2022, o horário para as transações noturnas era o limite de 8 horas da noite. Agora o limite ficou a partir das 22 horas. Ou seja, existe uma limitação e continua existindo uma limitação para as transações noturnas. Só que antes iniciava às 8 horas. E agora os limites só vão iniciar a partir das 22 horas. Com certeza isso garante muita flexibilidade. O sistema bancário que está com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, não poderia estar limitando. Mas o Pixiveu, com essa mudança tecnológica, para ajudar de acordo com o estudo que foi feito nos últimos dois anos, tentando entender melhor o comportamento do brasileiro e foi flexibilizando. Inclusive essa questão do limite aí é uma questão de segurança. A gente vai ver na parte final desse vídeo. A modalidade mais interessante e mais inovadora que eu acho é justamente a modalidade do PixSac, do PixTroco. E também sofreram atualizações. Antes, durante o dia, o limite era de 500 reais. Agora passou a ser de 3 mil reais. E o limite noturno era de 100 e passou para 500 reais. Como que funciona o PixSac, o PixTroco? Assim, você vai no estabelecimento à noite, vai fazer um lanche, jantar com alguém e lá você gastou 50 reais entre comida e bebida. Você faz o Pix de 100 reais para o estabelecimento e pede o restante, o troco em espécie, em dinheiro físico. Então você vai poder ir na padaria aí da sua esquina sacar dinheiro. Você vai lá, quer o PixSac, manda o PixSac e pega de volta o dinheiro. Antes de falar da segurança, o governo também vai poder fazer pagamentos via Pix de pensão, desbenefício, salário de funcionário. Isso deve passar gradativamente a ser pago também por essa modalidade. A parte mais importante, inclusive eu já fui vítima, eu já recebi, eu já fui vítima de uma fraude. 10 mil reais foram levados da minha carteira digital da ClaroPay, inclusive eu não uso mais a ClaroPay hoje, devido a uma falha de segurança, não sei se dá claro, não sei se pela fraude, pela deficiência de segurança das chaves Pix ainda. Eu tinha um limite de 1.500 reais, eu tinha um limite de 1.500 reais, eu não conseguiria sacar mais do que 1.500 reais por dia. Eu estava viajando com minha família, a gente estava no Chile e tal, muita neve, eu não olhava o aplicativo. E detalhe, todas as transações chegavam a mensagem de SMS, só que eu estava em outro país, não tinha rede do meu aparelho. E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei no Brasil, que eu fui lá, 10 mil reais tinha sumido de uma única vez no Pix. Como se o meu limite era apenas de 1.500 reais, né? Realmente foi uma fraude e eu vou tentar deixar aqui no vídeo como que eu fiz para resgatar esse dinheiro, qual foi o passo a passo, as medidas que eu tomei, que eu fiz para reaver esse dinheiro. Se você, porventura, passou, conhece alguém que recebeu alguma fraude no Pix, eu vou deixar um vídeo por aqui, eu já deixei, não sei, você clica lá e caminha esse vídeo também para essa pessoa, tá bom? Vamos falar sobre a segurança, que é a parte importantíssima, né? Agora, com esses 100 limites que a gente está passando, é importante a gente tomar medidas de segurança. E, regra geral, você deve impor os limites e não ficar sem limites. Você vai no seu banco, cadastra lá o limite diário, noturno, um limite que você faz transações do dia a dia corriqueiro. Não adianta deixar o limite aberto lá, né? Por favor. Dependendo de como for as suas transações, a sua velocidade, a quantidade de dinheiro que você movimenta, você pode ter um segundo telefone, deixar esse telefone em casa ou no trabalho, no escritório, e não perambular com esse telefone por aí. E aí sim, em casa você vai lá e faz uma transação maior, ou faz um resgate maior, movimenta um dinheiro maior. Mas se você usa dia a dia, está andando no carro, no trânsito, você é assaltado, perde o telefone, a pessoa pode ir lá e fazer um PIX bem maior do que você tinha interesse, né? Ou fazer um resgate do investimento e fazer a transação. Então, nesse telefone que você vai andar no dia a dia, pelo menos é assim que eu falo, né? Com os meus alunos, com os meus mentorados que eu faço atendimento, que eles tenham, no dia a dia, um telefone para uma conta do banco habilitada, que possa movimentar ali, sei lá, mil, dois mil reais por dia, alguma coisa assim. Mas alguma coisa que pode fazer um estrago maior, 10, 15 mil reais, esse telefone poderia ficar em casa, habilitado, com duplo fatores e tudo mais. Obviamente que se você for preciso fazer uma transação com limite muito maior do que era esperado aí, você vai solicitar no banco uma alteração do limite, vai esperar 24, 48 horas, e depois faz essa transação. Ninguém vai morrer do dia para a noite em algo de 24 horas, 48 horas, o banco já libera o seu limite, você pode fazer a atualização do tamanho que você quiser. E por fim, uma dica importantíssima aqui, que eu acredito que seja legal, esse duplo fator de autenticação que muitas vezes acontece no WhatsApp, nos bancos, uma sugestão era você deixar esse duplo fator por SMS. SMS, por quê? Porque por SMS você já pode bloquear a linha direto, e aí o meliante lá, que vai querer fazer as transações, vai precisar do duplo fator via SMS, e a linha já vai estar bloqueada, ele não vai conseguir fazer, ele não vai receber SMS para liberar as autenticações e fazer as transações. Então, essa dica importante. Faz o seguinte agora, você, deixa um comentário do que você achou dessas mudanças do Pix, se você foi melhor, se foi pior, o que é que você sugeria de mudança também para o Banco Central habilitar, atualizar o funcionamento do Pix. Deixa aqui também quais medidas de segurança você adota para se proteger. Vamos fazer esse vídeo um vídeo colaborativo, tá bom? Conta comigo na sua jornada financeira e até o próximo vídeo.